Música Olá meus irmãos e as irmãs É uma satisfação enorme Revê-lo sempre através do estudo da palavra de Deus Eu gostaria antes de iniciarmos esse estudo De convidá-los para uma palavra de oração Faz oração irmão Valerino Maravilhoso pai Nós estamos aqui em tua presença Te agradecendo Nessa tarde Aqui na casa do irmão Saldo E que Deus esteja nos abençoando Nos protegendo Nos livrando de todos os maus Amém Em nome de Jesus Amém Senhor O irmão Valerino é um amigo de muitos anos Eu conheci logo que eu vim aqui para essa região Alguns anos atrás E é um amigo que eu muito estimo E nós estamos aqui na casa do irmão Elisvaldo Aqui está o irmão Elisvaldo E ali está o irmão Marcos Companheiro de trabalho Lá na obra que estamos fazendo É uma alegria muito grande Estar aqui na sua casa Muito grande receber vocês aqui Tendo o privilégio de receber pela primeira vez O irmão Valerino Já tinha convidado algumas vezes O senhor não tinha ainda Já do coragem para vir O irmão Rafael trouxe o senhor Sempre bem-vindos aqui A nossa Vamos agora Vamos agora estudar a lição juntos Eu agradeço Viu Coração Eu vou Antes de iniciar a lição Gostaria de introduzir um comentário interessante A respeito da medicina que tem na natureza Na segunda-feira dessa semana Eu tive um acidente No tirar a liguinha De uma mercadoria que estava na moto Eu encostei a mão esquerda no escapamento E deu na carne viva na hora Recolhi o couro na hora Eu vou mostrar as imagens em seguida Para vocês verem E no mesmo dia Eu não usei nenhuma medicação de farmácia Peguei o barba-timão A infusão da barba-timão E banhei O local E assim fui passando Duas, três vezes por dia Nos três primeiros dias O que no terceiro dia A noite Eu já passei a usar O leite da timborna junto Que tambos São anti-inflamatórios E um cicatrizante super potente A timborna inclusive Elimina com vírus Com bactérias Coisa incrível E ajuda na regeneração da pele E vou passar aí Para vocês verem Que com cinco dias As fotos que vocês estão vendo aí Foi até o dia de ontem Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Quatro dias Hoje está com cinco dias Sábado E vocês verem O tanto que regenerou Já estou com a mão Praticamente sarada Está aí o resultado Limpo, limpo a mão Não tem ferida Não tem casca Não tem mais nada Pele refeita Coisa linda Na natureza Tem tudo que a gente precisa Não que a gente vai rejeitar A medicação Quando necessário Mas existe sim Cuidados naturais E que Deus colocou À nossa disposição Na natureza Muito bem A lição que nós temos hoje Trata em defesa Da verdade No evangelho de João No capítulo 3 Versos 14 e 15 Jesus diz o seguinte E assim como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim também é necessário Que o filho do homem Seja levantado Para que todo Que nele crê Tenha a vida eterna Jesus aqui na realidade Ele está apresentando Uma tese profética Que foi apresentada Nos dias de Moisés Mas que nem Moisés Entendeu o que foi aquilo Estava tendo aquela praga Da serpente Picando todo mundo Porque o povo Provocou a ira de Deus E aí Quando eles perceberam Que o povo começou a morrer Com praga De cobra Entrando dentro Das tendas E matando todo mundo Eles apavoraram E aí foram Suplicar a Deus O socorro E Deus E Deus dá a ordem Mais esquisita Que se tem Registro Nas escrituras Sagradas Até hoje Pediu pra Moisés Fazer uma serpente De bronze Veja bem Aquela serpente Pendurada na haste Que é a serpente de bronze E era curado Moisés Morreu e ressuscitou E foi embora Engasgado Que é esse negócio Hoje Ele já sabe O que significa isso Com certeza Mas os sábios Da humanidade Daqueles dias Mais entendidos Quando falavam Nesse assunto Engasgava Não tinha condição E aqui Jesus Vai e mexe nessa melinda Não conversando Justamente com o sábio Com o Nicodemos E qual é o resultado Disso Na realidade O que significa isso Veja bem A serpente Quando ela morrer Ela vai morrer Pra sempre É morte eterna Cristo Morreria A morte Da serpente Pra pagar o nosso preço Que nós não temos condição De pagar Por isso que ele suou sangue Lá no Getsemane Porque ele morreria A morte da serpente A morte eterna É o único ser Que morreu até hoje Prova Apocalipse 1 verso 5 Ele é o primogênito Dos mortos Então Como que ele podia ser O primogênito dos mortos Se tinha já Mais de 4 mil anos Só na descendência De Adão Pecando Mas Sono da morte Não é morte Essa ressuscita A morte eterna Não tem ressurreição É pra sempre Jesus só ressuscitou dela Porque não tinha pecado E aqui ele está tocando Exatamente nesse assunto Mostrando que Convém que o filho do homem Assim como Moisés Levantou a serpente Do deserto Que o filho do homem Também seja erguido da terra E ele foi erguido da terra Não no Calvário Mas da sepultura Vencendo Aquele que tinha o domínio Sobre a morte Vencendo Satanás E vencendo a própria morte Ele é o caminho A verdade E a vida Aqui nós temos Perseguidos Mas triunfantes No segundo tema Aqui estamos estudando agora Daniel 7 23 a 25 Apocalipses 12 6 e 14 Meus amados Aqui é um paralelo De duas profecias Muito interessante Que todos dois Tanto Daniel Quanto João Que escreveu Apocalipses Quando acontecesse O que eles estavam Falando aqui Nessas profecias Ambos já estariam mortos E segundo Rezem todas As profecias Da Bíblia Sagrada Quando o profeta Trata de uma profecia De tempo E essa profecia Inicia após a morte dele Essa profecia Será simbólica Se ela acontecer Depois que ele morreu Se ela acontecer Enquanto ele estiver vivo Ela será literal Exemplo Abraão Teve a visão Dos 400 anos De escravidão egípcia E quando iniciou Escrevidão egípcia Ele estava vivo Ele não foi para lá Mas estava vivo Foi literal Jeremias Ele teve a visão Dos 70 anos Do cativeiro babilônico Quando iniciou Ele estava vivo Ele foi liberto Por Nabucodonosor Que liberdade para ele Então os 70 anos Foram literais Moisés Teve a visão Dos 40 anos Do deserto E foi Literal Porque ele estava vivo Durante o êxodo Jesus Comentou que ficaria Três dias Como comparou Com o profeta Jonas Ficaria no vento da terra Como Jonas no vento do peixe Jesus participou Da sua própria profecia As profecias de tempo Como essa aqui Daniel 7 23 a 25 No verso 25 Ele comenta sobre Um período que iniciaria Na supremacia papal Lá no ano 538 A era cristã Daniel não estaria vivo E nem João Também que tocou Nesse assunto aqui No apocalipse 12 Versos 6 E verso 14 Então seria simbólico Aí o simbólico Aplica-se Ezequiel 4 6 Um dia para cada ano Todas as profecias De tempo Da bíblia Bate Encaixa com essa Tese teológica Essa tese bíblica E aqui nós temos Então o que Daniel Comenta Que cuidarão Em mudar os tempos E a lei de Deus O calendário E a lei de Deus Profecia E isso aconteceu E em consequência Dessas mudanças Levantariam Protestantismos Dentro da igreja E acabaria se dando A perseguição Que Daniel comenta E os santos E serão entregues Nas suas mãos Durante um tempo Dois tempos E metade de um tempo Um tempo Um ano de 360 Dois tempos O dobro 720 Meio tempo A metade de 360 180 Somos então 360 com 720 Com 180 Nós temos 1260 dias Mas aplicando Ezequiel 4 6 Um dia para cada ano Temos 1260 anos Essa supremacia papal Que gerou perseguição Iniciando Contra os valdenses No noroeste da Itália Iniciou em 538 Da era cristã E terminou exatamente Em 1798 Diminui 538 em 1798 1260 anos Sertinho Exato Aconteceu Na bucha Veja que o Apocalipse Capítulo 12 Verso 6 A profecia Fica mais gostosa Um pouco Porque além de comentar Dos 1260 dias Ele diz o seguinte E foram dadas as asas De águia Para a mulher Igreja Representando a igreja Para que ela voasse ao deserto Que deserto? Estados Unidos da América Irmãos As Américas Foram descobertas Exatamente durante a perseguição E ali A primeira Deve ser descoberta Foi justamente A América do Norte A mulher Estava fugindo Para o deserto Ou seja O povo do velho mundo Estava sofrendo A perseguição Da supremacia Papal Estava indo Para o deserto Que é o que João Está comentando aqui E ficaria fora da vista Dessa serpente 1260 dias Mas lá no verso 14 De Apocalipse 12 João usa A mesma linguagem Do profeta Daniel Um tempo Dois tempos E metade Um tempo Fora da vista Da serpente E é que Além de ele usar A mesma linguagem Que está Representando os mesmos 1260 anos De perseguição Que aconteceria Que nem ele E nem O profeta Daniel Estaria vivo Está aplicando A dizer que é o capítulo 4 Verso 6 O que acontece aqui? Se ler o verso 15 E o verso 16 Do Apocalipse Fica mais claro ainda Ele mostra que Nesse deserto Olha o que ele diz lá E a serpente Lançou água da sua boca Como um rio Águas em profecias Povos Apocalipse 17 Verso 15 Lançou povos Infiltrou Sementes malignas No meio da mulher No meio do povo De Deus que estava indo para o deserto Para que ali Da terra Nascesse A besta que subiria Da terra Também E seria O governo Que dominaria Toda a face da terra Conforme previsto No Apocalipse 13 Verso 11 Vim subir da terra Outra besta Que tinha dois chifres Semelhantes a de um cordeiro Mas que falaria Como o dragão E faria com que a terra E os que nela habitam Aí a A imagem De líder mundial Efetizado na escritura sagrada Mas a terra ajudou a mulher Tragando o rio Da boca lançado Pela boca da serpente Aí está a prova Meus irmãos Da importância Da evidência Do surgimento Da nação americana Não só A igreja Remanescente Surgiria ali Daquela região Dia, mês e ano Na profecia 22 de outubro De 1844 Esse movimento Iniciou ali Conforme A profecia Aponta do próprio Profeta Daniel Também Daniel 8 Verso 14 Que até 2300 As tardes e manhãs Que são 2300 anos E o santuário Seria purificado Exatamente Todo o conteúdo Que não dá tempo De estudarmos Nesse tema Mas tudo está Ligado intimamente Então Perseguidos Mais triunfantes Saíram lá no deserto E de lá Saiu para todo mundo Representando as três Últimas mensagens De advertência Ao mundo Aqui nós temos No terceiro tema A luz Vence a escuridão Aqui nós temos Judas Nós temos o verso 3 E o verso 4 Que é Judas Comentando Sobre uma coisa Muito curiosa Que esses indivíduos Maria vai com as outras Dentro desse contexto Infiltrado Dentro da igreja Esse contexto De lobos vestidos De ovelha Dentro da igreja Está cheio Membros Líderes Tem daqui Dali aparece Um lobo vestido De ovelha Irmãos Muito grave Essa história Porque O novo testamento Já previa isso O próprio Cristo Comentou de falsos cristos Falsos mestres Que surgiriam Justamente Infiltrados Para atacar o rebanho Judas aqui Está falando disso Se nós observarmos Aqui em Apocalipse 2 10 Comenta algo Também tão sério Quanto Fala dos 10 dias Que os cristãos Sofreriam Se referindo Ao período Da intolerância De 10 anos Que aconteceu Do ano 303 A 313 João já estaria morto Que escreveu isso aqui Então são 10 anos Também E eles Sofreriam perseguição E seriam lançados Na prisão E seriam mortos Durante esse período De 10 anos De intolerância religiosa E justamente O filho de Diocleciano Depois Constantino Viria e declararia A partir de 313 Que foi de 313 A 313 Os 10 anos De intolerância De 313 A 323 Foi justamente O contrário Ele investiu 10 anos De tolerância religiosa E de amizade Com a igreja Ao se aproximar Influenciar Nas mudanças Que aconteceram Justamente Na lei de Deus E que geraria O protestantismo Que abriria Espaço Do protestantismo E da supremacia papal Que se daria Mais a frente ainda Mas o que está Aconselhado aqui Para que a gente Vivesse pela fé Aqui nesse contexto Do apocalipse 210 Irmãos Está valendo Para todas as perseguições De todos os tempos O quarto tema Nós temos Coragem Para permanecer em pé Aí que não é fácil Irmãos Apocalipse Capítulo 3 Verso 11 Jesus comenta Venho Sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa É meus irmãos Quem exercita A fé diariamente Dá conta De estender o exercício A hora que É precisar De arrochar Ele está em condição Porque ele pratica Diariamente Andar um quilômetro a mais Dois a mais Dez a mais Ou nadar Tanto faz Está aqui Agora meu mano Elisvaldo Esse texto aqui Ele é muito sério Estava dizendo Para quem já exercita Diariamente Um pouco a mais Um pouco a menos Se exercita diariamente Tem que nadar Um quilômetro a mais Dois quilômetros a mais Não faz diferença Ou caminhar Faz diferença Andar ou nadar Um quilômetro a mais Uma menos Para mim faz Para mim faz A idade já chegou E aí é o carro Você é mais novo Que eu Mas você é atleta O tempo todo Você também Mas aqui então Para quem está acostumado A exercitar É isso aí meus irmãos Um tico a mais Antigamento Não faz diferença Agora quem Já está acostumado A praticar Empurrar a febre Com a barriga A levar as coisas Na frouxidão O tempo todo É tipo Azeitona na boca De banguela Não firma Não firma Igual a cara nenhuma Essa aí é dureza É dureza